Olha só, como é que tá agora? Da meia-noite às sete da manhã. Olha o que tem de ar aqui, ó. Suficiente pra levantar a luva. Olha quanta atividade tem já o nosso levanto. Olá, tudo bem? Hoje então, o Levan do Zero dia nove. E hoje a gente vai alimentar o nosso fermento pra deixar ele preparado pra fazer pão amanhã, certo? Então, vamos lá. E aqui eu quero que vocês vejam o que aconteceu com ele. A gente alimentou aqui, ele subiu até aqui e foi descendo gradativamente. Eu fui fazendo marcações no pote e aí aqui ele estagnou. Isso é assim mesmo, tá? Então, eu quero que vocês vejam essa movimentação toda. Da meia-noite às sete da manhã, aí aqui meio-dia, aqui às cinco e aqui às dez da noite. E agora, meia-noite, ele passa. Quero também que vocês vejam como é que ele tá cheio de bolha e também tá bem ativo. Ele tá mole assim porque ele já fermentou e caiu e porque a alimentação dele também é um por um por um. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou separar uma isca nesse potinho pra fazer o pão amanhã e o que restar vai ficar nesse pote. Eu vou chamar de isca mãe e ele vai morar na geladeira, tá bom? Então, pra esse fermentinho que eu vou fazer amanhã, eu vou separar 30 gramas de levain, 60 ml de água e 90 gramas de farinha de trigo. E vou pôr aqui nesse potinho, tá bom? Vocês vão me acompanhar aí, tá? Pronto, então aqui eu já tenho 30 gramas. Aqui os 60 ml de água que eu vou misturar. E vou acrescentar toda a minha farinha até ficar uma misturinha homogênea. Pronto, já misturei. Ficou uma massinha firme, tá? Eu nivelei e marquei aqui. Quem já me conhece, eu ponho num potinho de 350 ml, marco aqui a boquinha e tampo. Então, eu já sei que ele tá aqui. Vou marcar aqui o horário, certo? Agora, 2 horas da manhã, tá tarde, né, meu povo? E eu sei que em 6 horas ele vai chegar na tampa, que é o que eu quero. Eu vou deixar, então, ele quietinho aí no nosso armário, tá? E agora eu vou cuidar da isca mãe. Então, esse é o nosso fermento que a gente vai fazer pão amanhã, se Deus ajudar, tá bom? Então, agora vamos pra isca mãe. E a minha isca mãe é tudo isso aqui que ficou no pote. Que eu vou colocar água e vou misturar na proporção 1, 2, 3. Pra cada grama de levã. Então, como eu estava dizendo, 1, 2, 3. Pra cada grama de levã, 2 de água e 3 de farinha de trigo. Então, eu tô fazendo a olho aqui, mas vocês têm que pesar o que ficou lá dentro do pote, tá bom? Pronto, já dissolviu levando a água. Agora eu vou colocar farinha de trigo, como eu falei. 1, 2, 3. Até dar o pontinho que eu quero. Vou mostrar pra vocês qual é esse ponto, tá bom? Ó, gente. E agora eu tô misturando. E é assim mesmo, tá? Firme. Vamos mexer essa misturinha de água limpa com farinha de trigo. Até ficar uma mistura homogênea, uma massinha firme. Ficou assim. Tá, ó. Agora eu vou limpar, né? A beirada do pote. Isso é sempre muito importante. Pra gente poder acompanhar a evolução do fermento. Pronto. Limpei bem a beirada do pote. Agora eu vou colocar o meu elástico. E vou fazer as minhas marcações. Tá? Então, aqui. Duas horas. Aí também, ó. Já marquei o nome. Porque essa altura do campeonato já é um levã. Merece ser batizado. E também a data que eu alimentei. Ops! E agora eu vou tampar e levar pra geladeira. Na parte mais fria da minha geladeira. Tá? E é isso por hoje. Então, o levã que a gente vai fazer o pão. Vai dormir em temperatura ambiente. Entre 20 e 25 graus. E a isca que a gente quer que fique quietinha. Vai dormir na geladeira a 5 graus. Então, pessoal. Esse foi o nosso levã dia 9. Então, se Deus ajudar. Amanhã dia 10. A gente começa o pão. Tá bom? Vou ajudar vocês. E depois vocês olhem meu canal no YouTube. Que tem muita receita lá. E aí E aí E aí